Cé Lucha Musca comandou o penúltimo treino antes da partida entre Ceará e São Paulo, diretamente da Arena Caxalão. É bem comum o reconhecimento de gramado antes de jogos decisivos. E na Série A, cada jogo é uma final. Juninho, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a gente está buscando a nossa primeira vitória na competição, agora com o apoio do nosso torcedor. Mas você já tem uma experiência nessa competição, né? Dá para passar alguma coisa para os outros atletas que estão jogando a primeira vez? A gente sabe que isso acontece, assim como aconteceu na primeira partida contra o Santos. Envolvia muita coisa aquela partida ali e muitos atletas não tinham que ser diante deles. Não é a primeira vez que Felipe Azevedo enfrenta o tricolor paulista vestindo a camisa do mais querido. Na sua primeira passagem no Vozão em 2011, o atacante esteve presente no 2x1 contra o São Paulo em uma partida válida pela Copa Sul-Americana. Tomara que seja com vitória também, né? Seja uma coincidência boa e com vitória, que a gente possa conseguir os nossos primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro, fazendo um bom jogo. Um jogo qualificado e com a ajuda do nosso torcedor conseguir os três pontos. A partida entre Ceará e São Paulo válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A acontece neste domingo 22 de abril, às 16h, aqui na Arena Caxalão. Contamos com a sua presença, torcedor. De volta para a nação, para o lugar onde nunca deveríamos ter saído. Estamos de volta. É a Série A, irmão. Cada jogo é uma final. E final não, se jogar sozinho. Domingo tem decisão. E aí, estamos juntos ou não? E aí, estamos juntos ou não?